A difusão, o verdadeiro imortal, o rio é salvado, futebol e carnaval, Brasil, 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 Oi, que canta o forte, pode ser alegre, o rio com uma bola, de madrugueando, em plena eu faria, mudando uma corrente, se aceitou e soltente, e a vitória só que está, com os heróis da nossa missão, Tudo em cima novamente, sobrevoando a passarela, que beleza, vai cantando, tá curtindo essa galera, Tudo em cima novamente, sobrevoando a passarela, que beleza, vai cantando, tá curtindo essa galera, O rio de janeiro, no ano inteiro é samba e maracanã, o rio de janeiro, no ano inteiro é samba e maracanã, O futebol e carava, vale o futebol Da refusão, o verdadeiro imortal Morilhas, samba, futebol e carnaval Na verdade, oi, canta-fote, canta-fote Por um chão, a bola, o que era de virando Em plena euforia Fora de uma corrente, pra frente, pra frente E a vitória foi que está Com os heróis da nossa seleção E tanto o povo do topo lá Tudo em cima novamente Sobre voando a passarela Que beleza do mundo Pra curtir essa galera Tudo em cima Tudo em cima Tudo em cima Sobre voando a passarela Que beleza do mundo Pra curtir essa galera Que beleza do mundo Que beleza do mundo Que beleza do mundo E tanto a ideia Que legal a terceira Do meu rio Do meu rio de janeiro 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 O verdadeiro imortal, o verdadeiro imortal, o futebol em caramba, na defusão, o verdadeiro imortal, o futebol em caramba. O verdadeiro imortal, o verdadeiro imortal, o verdadeiro imortal, o futebol em caramba, na defusão, o verdadeiro imortal, o futebol em caramba. Música O meu milhão de janeiro O ano dessa vai em Maracanã Música Joga a bola Quem te roga vai no coração A ilusão